Você tem dúvidas sobre como fazer depósito em conta? Nesse vídeo eu te mostro quatro formas. Qual foi a última vez que você fez depósito por envelope lá no banco? Se você respondeu que faz pouco tempo, eu vou te mostrar algumas formas mais fáceis e cômodas de fazer isso. Uma transferência entre contas. Mas antes, que tal você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que vão aparecer por aqui? Também compartilhe com seus amigos, com seus familiares, assim você vai estar ajudando mais gente a ficar por dentro do universo financeiro. Então confira quatro formas de fazer depósito em conta, seja as tradicionais ou digitais. Por envelope. Já que a gente começou falando dessa opção, vamos a ela. Você pode fazer essa transação direto no seu banco, onde você tem conta. Você pode fazer isso por dinheiro ou cheque e basta ter os dados da conta que você vai enviar o dinheiro. Olha, lembra que pode ser que demore um pouco mais, já que leva até dois dias úteis para cair na conta do beneficiário. Você também pode fazer isso direto na boca do caixa, ou seja, no caixa físico e é um pouquinho mais rápido. Ah, e fica atento à quantidade de dinheiro ou cheque que você coloca dentro do envelope. Dependendo do valor, se for uma quantia muito alta, pode ser que você tenha que fazer mais de um depósito. A nossa segunda opção é o TED ou DOC. Essa é uma opção muito fácil que você pode fazer aí do seu celular ou em caixas eletrônicos. Lembrando que o TED cai no mesmo dia em operações feitas até 5 horas da tarde e o DOC cai no próximo dia útil se você fizer o depósito até as 9 horas da noite. Para fazer um TED ou DOC, você vai precisar do nome completo da pessoa, CPF e os dados bancários dela. Aí é só seguir os passos do seu aplicativo, Internet Banking ou do caixa eletrônico. Ainda falando sobre TED ou DOC, lembre-se de verificar o valor dessa transação. A maioria dos bancos digitais não cobram por esse serviço ou, em alguns casos, tem um limite máximo de transações por mês. A terceira opção é o boleto. Você pode gerar um boleto pelo seu aplicativo, então veja se seu banco disponibiliza esse serviço. Aí é bem fácil. Abre o seu aplicativo, vá em depósito e basta gerar um boleto com o valor que você deseja ter em conta. Aí é só pagar que vai cair na sua conta. Ah, é importante lembrar também de verificar se há valor máximo para o boleto no seu banco e também o valor máximo que você pode pagar em lotéricas, dependendo se vai ter que pagar em algum banco ou no seu banco digital aí no seu celular. Bom, você tem ideia da quarta opção? Olha, ela é bem curiosa. O depósito por imagem de cheque. É isso mesmo. Bancos digitais como o Inter, por exemplo, você pode fotografar com a câmera do seu celular um cheque, preencher as opções e pronto, o dinheiro está na sua conta. Lembre-se de verificar com o seu banco se há essa possibilidade, como liberar essa função do seu aplicativo e o prazo de compensação para o cheque cair na sua conta. E pra você que ficou até a final do vídeo, tem dica bônus, então se liga. Posso cancelar uma transferência de TED ou DOC? Olha, antes de fazer uma transferência, é importante verificar os dados da conta e caso você tenha errado alguma coisa, a transferência é cancelada automaticamente. O TED cai no mesmo dia e o DOC até dois dias úteis. Agora, se você só errou o valor dessa transferência, você vai ter que conversar com o dono da conta e fazer uma negociação. Posso agendar uma transferência? Bom, na maioria dos bancos, sim. Pelo aplicativo ou conta, você pode deixar essa transferência agendada. Se você tem dúvidas se seu banco disponibiliza esse serviço, entre em contato com ele. É importante lembrar também de verificar se há alguma taxa pela transferência ou pelo agendamento. E aí, gostou das dicas? Então se liga no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. E vem descomplicar os bancos com a gente. E aí, gostou das dicas. E aí, gostou das dicas.